Amiguinhos, estamos lá e a noite é decisiva para o Atlético na Copa do Brasil. O furacão pega o Fortaleza e se vencer, avança para as quartas de final da competição. 0 a 0 o jogo de ida, né? E aí para conseguir essa classificação, o Atlético pode ser que aposte em um time um pouco mais jovem. Se vencer, avança, melhor. Por isso que se vencer, saia da Copa, melhor. No futebol, a história dos jogadores pode ter um fim decretado pelo tempo. A idade chega, as lesões também. E nomes experientes como Paulo, André e Jonathan acabam tendo limitações físicas e são preteridos. É o papel do treinador, né? O treinador tem que tomar atitudes de substituir jogadores, colocar outros, oportunizar. Às vezes você está incomodado com uma situação que não anda do certo, você tem que procurar alternativas. Os jogadores que saíram, o Paulo e o Jonathan, é indiscutível a qualidade técnica dos dois. É indiscutível a contribuição que eles têm para o nosso elenco e o que eles já contribuíram nesse ano e anteriormente para o Atlético. Só que o futebol é cíclico, né? O futebol é momento. E eu tenho que olhar para o Mattson, tenho que olhar para o Alter como alternativas e colocar eles em pé de igualdade por competir na posição. No duelo eliminatório contra o Fortaleza, o zagueiro Lucas Alter e o lateral Mattson, elogiados na vitória sobre o Fluminense no Brasileirão, podem seguir como titulares. Sabemos que a partida vai ser difícil, um empate, não tem mais o fator fora, o gol fora de casa. Isso eu acho que deixa o jogo mais aberto, um jogo mais lá e cá. Do outro lado estará um adversário que chega embalado. Por mais que esteja na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Fortaleza já conquistou o Cearense e a Copa do Nordeste esse ano. Trata-se de uma oitava de final de Copa do Brasil, o que significa muito para ambos os lados, né? Mas a gente sabe que a gente tem potencial para ganhar esse jogo. Sem a presença da imprensa, o técnico Rogério Senne comandou o treino do Fortaleza ontem na Arena para o time se adaptar ao gramado sintético. É um gramado único no Brasil, né? A gente só vê aqui dessa maneira o gramado. Então foi bom treinar aqui para a gente sentir um pouco, né? A bola é mais rápida. Então é bom a gente sentir um pouco o meu gramado, a situação de jogo. Foi importante para a gente se treinar aqui. O técnico Tiago Nunes vai dirigir o Atlético pela primeira vez em um jogo da Copa do Brasil aqui na Arena da Baixada. Em competições de mata-mata, o retrospecto dele em casa é muito bom. Contando o Campeonato Paranaense, Copa Sul-Americana e Recopa, o Tiago dirigiu o time em dez partidas por competições eliminatórias em casa. Foram sete vitórias, dois empates e uma derrota. Nessa derrota, contra o Bahia, ainda saiu classificado nos pênaltis pela Sul-Americana do ano passado. A única vez em que saiu eliminado foi com o time de aspirantes, também nos pênaltis, contra o Rio Branco na semifinal do primeiro turno do estadual do ano passado. Uma equipe muito agressiva, que tem a busca e a fome por tentar fazer o gol, por ganhar do adversário, que seja essa equipe que consiga impor um ritmo técnico muito forte, mesmo sendo competições diferentes e adversários com características diferentes. O empate não favorece a ninguém, leva a decisão da vaga aos pênaltis. Por isso, para estar entre os oito melhores da Copa do Brasil sem o sofrimento das penalidades, o Atlético vai ter de fazer o serviço durante os 90 minutos. Às vezes é mais que 90 dos acréscimos aí, tem que falar para o De Lázaro. Você chegou a essa conclusão sozinho? Sim, no jogo nunca tem 90 minutos. É, pois é. Conclusão do ETN, Kelly, não deu muita bola. Que conclusão, né, Guilherme de Paula? Não deu muita bola não, tá? Pois é, eu vou continuar aqui. Essa é a recomendação da nossa direção. Ah, então tá bom, obrigada. 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 Obrigada.